A pedida da jornalista Glória Maria foi como ela queria, apenas para amigos e familiares. Confira a reportagem de David de Tarso. O corpo da jornalista Glória Maria foi cremado no fim da tarde desta sexta-feira no Rio de Janeiro. Parentes, amigos e colegas de profissão estiveram no velório para se despedir da repórter. A apresentadora Poliana Brita relembrou como era bom estar com Glória. Ela merece todas as homenagens, mas a maior homenagem é manter ela viva com aquele sorriso, com aquela liberdade, com aquele amor enorme, com aquele coração generoso. Em 2019, Glória Maria foi diagnosticada com câncer no pulmão. Ela começou a fazer um tratamento com imunoterapia, mas houve metástase para o cérebro. Houve uma cirurgia bem sucedida, só que em 2022 a metástase voltou, provocando a morte da jornalista. A apresentadora Maria Júlia Coutinho ressaltou que Glória abriu caminhos para as pessoas negras no jornalismo. Eu acho que a gente está com esse legado, essa semente ela plantou, nós somos frutos herdeiros da Glória, né? Então acho que já está aí, não é uma substituição, saiu Glória, entra qualquer um de nós. Mas ela abriu um caminho para que todos nós, isso que é o mais incrível, né? Porque não tenhamos só uma glória, são várias glórias. Amiga de Glória Maria, Narcisa Tamborindegui, afirma que ela sempre estará no coração de todos. Minha amiga de todas as viagens, de todas as horas, de todos os momentos, alto astral, sempre para cima, sempre positiva. Uma gloriosa mulher do meu coração, eu te amo para sempre. Marcada pelo carisma e espontaneidade, Glória Maria se tornou ícone da TV brasileira, atuando em diversas coberturas por mais de 50 anos.